15 vocês já estou uma cartinha você foi curado mas nós somos mortos pegue tudo só neste hospital, vocês estão em guerra oh meu deus eu estou em guerra eu estou em guerra como é possível eu estou em guerra eu vou pular ai é muito pequeno ai onde eu estou eu não estou em guerra para de mentir não 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 eu não estou em guerra tem um cogumelo aqui o que é isso? cogumelo? ai que coisa estou morrendo de fome ai que é muito bom agora nesse cogumelo deixa eu jogar eu estou em guerra só tem uma dorzinha pouca coisa nem uma armadura eu tenho de 100 a 200 eu tenho 100 guia eu estou comendo eu estou comendo eu não quero morrer eu tenho família peguei eu peguei tem uma anestesia o que é isso? estou eslucinando ae 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 oi pa Como vim parar aqui? Eu estava lá fora, eu bati a cabeça Eu vi isso Eu senti Onde eu vi? Oi Alguém, por favor Alguém cheguei Oi Alguém? Socorro Quem é aquele cara aí? Eu estou na guerra Eu estou na guerra Ninguém Ninguém Lía 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 Pode aqui Lía O que vai aqui? Eu estou louco Fala se eu estou louco Cadê a minha arma anterior? Eu estou morrendo de fome Eu estou morrendo de fome Vou comer umas 4 horas atrás 3 horas Quero mais Pega-se Ai Será que estava com veneno? Tudo bem Mas... Estou envenenado Mal na cabeça Vou morrer Eu estou em guerra Eu estou em guerra Guerra de suicídio Amor A Mulekfly Ah O que eu fiz? Ele voltou Deixa eu me ouvir Eu preciso me curar Ai meu Deus Eu vou me curar Eu vou me curar inteira o que é divertido de não dizer melhor não é isso que é isso que tem um botão que eu fica só me deixa no chão me deixa no chão agora estuda me deixa então me deixou meu deus vai morrer agora cadê o estúpido covarde toma ai peguei de perto meu deus help me vou morrer que merda isso idiota eu não sou mais quem vocês conheciam agora eu sou gelag o destruidor chega de joãozinho joãozinho o que vai doer nele joãozinho eu tenho um responsável agora o gelag monstro que vai matar todos que ele veio pela frente eu sou agora o gelag monstro o nada aquele pobre me enganou mas eu sou destruidor chega o que passou aqui o que tem medo porque tem um cara na frente dele esse idiota tá fugindo mas eu não vou deixar vem aqui seu estúpido não sei o nome seu estúpido vem cá eu disse pra vocês ai eu sou um gelag monstro você parou no face ai 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 bolo 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 ai a doença tava mais de fome não come a dias Uns quatorze dias que eu não come ai tem um drone ai corre Corre, 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 mas aproximando, eu sou mais rápido que eu venho, passou o gelag, eu sou um carro, eu sou um carro, O que é isso? O que é isso? O que é isso? Any one for people Or more happy day Fuck you in spray I believe you by place Você é você Um idiota O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estava ali Eu estava dormindo Eu estava dirigindo Como? Eu estava dormindo Como? Na câmera As câmeras Quatro horas atrás O que é isso? Vou colocar uma cerveja Na boca Eu tenho um somente Dormir Eu tenho um pouco Vou colocar uma cerveja Na boca Mãe Mãe O que é isso? Não precisa de nada, só precisa de caralho Estúpido Consegui Não acredito É o solito Super search mestre Super search mestre Super search mestre Super search mestre Super search